Cinderela Distribuição Colônia Tristar International Television João e o Pé de Feijão Parker Lewis, A Bela Adormecida Versão Brasileira Megasom, A Pequena Sereia A Ira de Kubiak Contos Flamingos Era uma vez um bom gigante Um gigante bonzinho que governava o reino tranquilo da Santo Domingo Ele era um governante gentil e justo Cujos amados súditos confiavam em todas as suas palavras Imagino que querem saber por que estão pendurados Não vai comer a gente, vai? Comer vocês? Não, só quero opinião sobre o poema de amor Queijo fresco, peixe na brasa, sanduíche submarino, Eileen Burritos, tortilhas, salada de batata Eileen Larry Kubiak, você tem uma alma tão linda Todo reino precisa de uma rainha A de Santo Domingo era a sábia Lady Musso Uma rainha que sempre colocava em primeiro lugar as necessidades dos súditos Alô, é da importadora de Mercedes? Omar Mercedes Certo, eu acho que finalmente já posso comprar o meu primeiro Mercedes Esse carro é muito caro Eu posso comprar Você está falando com uma diretora de escola Foi o que eu disse, o carro é muito caro Salte as baleias Oi, eu sou o Harry, a baleia corcunda Eu consigo comer o meu peso em Plankton E você? Eu poderia te amar muito, Larry Kubiak Pena que não podemos ficar juntos O que é que há? Conte ao Kubi Kubi ajeita Eu jamais poderia me apaixonar por um cara brigão Olha pra mim A vida inteira eu só quis viver como elas vivem Criaturas amáveis Nadando pelo oceano perigoso E nós dois juntos não daria certo A menos Qualquer coisa, meu hambúrguerzinha Prometa que nunca mais vai brigar Kubi não brigar Eu vou fazer valer a pena Então diga Diga aquelas três palavrinhas Torta De creme De Boston Daqui pra frente Kubi só conhece três coisas Paz Não violência Torta de creme de Boston Aileen Mas ele não sabia que um grande demônio espreitava nas sombras Era um demônio que atendia pelo nome Don O Don e Emmanuel Don era jovem Amicioso E transformava o ato de se vestir de manhã Em uma grande produção Faz pra vocês, meus amigos bem vestidos Você me dá nojo, Kubiak Antes você era forte Todo poderoso Não é mais Agora está todo lambido, pombinho E eu vou provar isso Convido Você Pra brigar Sinto muito O novo Kubi só briga com a extinção A poluição tóxica E a proliferação de estações de rádio de rock clássico Não briga Nem mesmo se eu te chamar de Mal vestido Cabeça de camarão Grandalhão idiota Tenta Tenta Obrigado.